Fala pessoal, salve salve, Fregor mais uma vez aqui com vocês E hoje é domingo, né? São agora exatamente 5 horas da manhã Eu estou saindo daqui de casa agora, estou indo buscar o Ian Que nós estamos indo para a operação Netuno Cara, uma operação top que está sendo organizada pelo time Legião Daqui a pouco eu vou chegar lá, vou mostrar a galera para vocês Vou mostrar os equipamentos da galera, a galera se equipando Esse primeiro vídeo que eu vou estar trazendo para vocês aqui vai ser esse Vai ser um vlog mostrando aí a galera se equipando, beleza? E a gameplay aí vai vir em outro vídeo após esse, beleza? Estou indo aí com a camisa do Legião, que o Legião me presenteou já faz um tempo já Eu sempre estou usando ela em jogos Então é isso aí galera, continua acompanhando aí Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos, vai ver muita coisa bacana aí E tamo junto, valeu! Olha galera, cheguei aqui no Ian já Pegar ele aí, a gente ir lá para a missão Lança de Netuno Chegamos aqui no campo aqui galera, ó Muito bom guerreiro, bem vindos, a emoção vai começar Beleza, acabamos de chegar no campo aqui, agora vamos só esperar abrir o portão, beleza? Continua acompanhando aí Chegamos aí, o pessoal está arrumando aí do campo aí Se liga no pessoal aí, está arrumando pra caramba Quanta porra, gata dentro do horário aí Se liga no pessoal chegando aí Pessoal chegamos aqui, na descrição do pessoal aí, se liga Desse, como é seu nome? Efraim Efraim, esse aqui é o termo Chegou aí de manhã cedo aí, já tem já o café da manhã já pronto aqui com a Lívia Né, barriguinha dela tem duas menininhas ali, só para registrar Pessoal aí, dá um salve, Paulinha Lá, essa barraquinha lá foi onde a gente pegou agora, e é o kit Vamos esperar o pessoal chegar aí pra gente mostrar mais pra vocês aí, beleza? Vai pessoal, se liga aí, vou dar uma volta ali com o Matheus ali pra mostrar o campo pra vocês aí, beleza? Vai! Motovlog, guest out Quero de jogo também? Cadê? Ac� Out Ó E aí Perag작 O pessoal aqui da equipe do BW, alguns participantes, o BW vai vir em peso hoje, não vai não? Então é isso aí, dá um salve aí Lúcio, beleza, top, bom seu Chico, dá um salve aí para o vlogzão que vai sair, tudo bom pessoal, boa missão para todos, vai ser super divertido, é isso aí, o equipamento deles aí, a gente traz pouca coisa gente para o campo, se liga aí, aqui, aqui, Cristiano aí, se liga aí Cristiano, vai Rodrigo, top demais, vai Um salve aí, Ed, isso aqui é o nosso time aqui, goste, vai, Daniel, ah galera, deixa eu lembrar aqui, vou falar para vocês aqui, hoje é dia 6 de junho, aniversário do Daniel, deseja muitos beijos para eles aí, ficar registrado aqui no vídeo aqui, eterniza aí, beleza? Olha o pessoal aqui de Manaus aí, que estão precisando fazer manutenção no ar-condicionado, vou deixar o contato dele aí embaixo, viu? Entra em contato, tem que ficar um homem mande, que não é brincadeira não, viu? Cadê essa luta, mano? É isso aí, foi lá em casa, fez manutenção no meu ar-condicionado, ficou top, beleza? Dá um salve aí, salve, time ONA, qual é o time? ONA, ah, é o Fiat ONA, fechou então, para a galera chegar, vem falar com vocês aí, tia, a tia da merenda aqui, mano? Bom dia, a gente vem para uma missão dessa aqui, cara, não pode faltar o café da manhã, né, tia? Pão com ovo, pão com banana, pão, queijo e presunto, refrigerante, suco, salado Então é isso aí, beleza? Pessoal aqui de Manaus, que vocês vêm para a missão, pode vir, que aqui a merenda dela é garantida Café com leite, eita, tamo junto, valeu Oi pessoal, se liga, Paulinha, DMR Oi, oi, bora para o jogo, bora para o jogo, vocês, vai dar pra ganhar todo mundo aqui Vou mostrar o equipamento dela, tá pouca coisa Tá pouca coisa, a arma tá ali dentro Para quem não segue ela no Instagram, pessoal, quando vocês vêm no Instagram, ela vai no carrinho de supermercado Dessas coisas dela, no apartamento lá Olha aí, ó, se liga aí, né, Paulinha? Aí, ó, deixa eu mostrar aqui o Jazz, Jazz Sniper, vai, mano Olá pessoal, beleza? Chegou junto com a gente aí, 5 e meia da manhã, tava aí, tava não? Tava Agora se liga na guilha do cara aí, guilhizona Eu vi no Instagram dele, vou estar deixando aqui o Instagram do Jazz aqui embaixo aqui também Dá uma olhadinha lá, galera, que ele fez lá, mostrando Cadê a tua balacrava, Jazz? Mostrei a tua balacrava pra galera, hein? O cara, essa guilha aqui foi tu mesmo que... É, a guilha, a guilha, a base eu comprei, né? E aqui eu só comprei as folhas e... E acrementou mais aí, né? Isso, é Lembrando que aqui em Manaus, na Amazônia, é assim, ó É mata, mata verde, então ele fez a guilha dele de acordo aí com o ambiente Então fica a dica aí pra galera aí que quer fazer uma guilha aí É de acordo com o seu ambiente, viu, galera? Isso aqui é porque aqui é região de mato, não, Jazz? É isso aí, é Então olha aí, se liga no equipamento do cara aí Fala um pouco desse teu equipamento aqui, mano Esse aqui é um Sniper, né? Esse RS-A2 Eu coloquei também uma camuflagem pra combinar com a guilha, né? E é isso aí, é uma arma muito boa, silenciosa Cara, top demais Secundária aí Essa aí que é a braba, né? Essa daqui é uma silenciosa também É um SS-X-23 E é muito boa Pra quem é Sniper Jogar com ela, ela é silenciosa Não vai muito dizer onde é que você tá Na sua localização Ainda mais pra quem é como Sniper, né? Isso aí Se liga aí no carro do homem aí, ó Terrorista Padrãozão ali, se liga no cara Ainda não, mas já No vídeo tu faz um corte Do antes e do depois, beleza? Tá aí, eu vou colocar aí o antes Como tá agora Isso Né? Olha aí, ó Aí depois ele vai ficar a caráter aí E a gente vai mostrar aí, beleza? Isso aí, depois Tamo junto Vamos dar um salve aí Vamos lá, Gabriela, dar um salve aí Pessoal do Uno Fiat Uno, sentindo Descansaram, à vontade Do Cote Salve, rapaziada É isso aí, dá um salve aí Vai, dá um salve aí Vai, dá um salve aí E aí? Tá de boa o pessoal aí O pessoal ali fora Show Coreia Liga aí, ó Vai, galera aí Fala, mano Se liga aí, pessoal Traz a mesa deles aí Pra arrumar equipamento Isso aí, ó Equipamento pros caras aí Top demais aí E aqui não é a minha fraquia não, mano GG, Ares KWA KWA, olha aí, ó Liga aí na arma do cara aí, ó Hoje o bicho vai pegar, né não, moçado? Isso aí, mano Vamos junto, valeu Essa aqui é a parte da organização com você pra vocês Ó, se liga aí Essa aqui é as caixinhas dos operadores Vem um kit aqui dentro, né? Sim Vem dois panos vermelhos Três fitas Quatro, quatro Quatro, quatro Abreza aí A credencial também vai fazer sorteio Vai participar do sorteio E tem o bicho O docinho O bag Os mimosinho, né? Tá, tá top aí Água zona aí É obrigatório o uso de óculos de proteção Então todo mundo vão lá Tirando óculos Cara da clonagem Olha, ó Se liga, pessoal Clonando ali E aqui é os adesivos, ó Se liga Verde é a salt, né? Vermelho Sniper Sniper E amarelo DMR, né? Cara, então é isso aí O palato tá muito top Então é isso aí, galera A gente vai falar um pouquinho sobre a missão aqui Eu queria que o Jato explicasse um pouquinho pra vocês aí Sobre a missão Vai, mano E aí, galera Bom dia Hoje estará acontecendo Na cidade de Manaus A operação Lança de Netuno Que foi embasado Na missão real Que aconteceu pelos Estados Unidos, né? Na invasão Na caçada A Osama Bin Laden E hoje a gente vai estar recriando isso Mas isso não quer dizer que ele pode morrer Se ele conseguir escapar Vitória é da Al-Qaeda Se for pego pelo exército americano Vitória é da exército americana Você vai depender do desenrolar da missão, né, cara? A missão vai ser desenrolada pelos operadores Não é porque tem um enredo que o mesmo tem que ser seguido Se eles conseguirem capturar Capturado Se não Segue a missão E aqui a história pode ser totalmente diferente do que aconteceu, né? Exatamente Pode ser totalmente diferente E aí a gente já deu uma volta ali embaixo E a gente viu o campo aí O campo é grande O campo mata Beleza, galera? Eu vou seguir aqui porque A organização não pode parar A gente tá na correria Até tô ofegante aqui Efraim vai estar mostrando pra vocês aí O campo, o jogo Falou então, mano Tamo junto, valeu Caralho Ó, pessoal Nós somos do exército terrorista Se liga o pessoal aí A maioria do pessoal Então o que acontece Eu consegui aí Uma King Arma Olha aí Se liga aí Na vara de pescar Não vai ser assalto Ela vai ser DMR Então bora vendo o que vai dar aí Beleza? Vai começar o jogo E aqui eu finalizo o vlog com vocês Obrigado por ter assistido Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos aí Beleza? Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri